O Papa Francisco, no dia 31 de outubro, data que celebra os 500 anos da Reforma Protestante, fez uma viagem profundamente ecumênica até a Suécia. Ele ofereceu o rosto de uma igreja em saída, não só para superar as arraxaduras distantes, mas também para, como diz o documento comum que foi assinado, expressar gratidão pelos dons espirituais e teológicos da Reforma de 500 anos atrás. Passagem importante e até agora inédita naquele acidentado terreno teológico em que vivemos. Acolhido pela primaz Antigy Jaqueline, depois de ter se encontrado com a família real da Suécia, ele assinou a declaração comum que encerra um percurso que começou há meio século. A unidade entre os cristãos é uma prioridade, disse o Papa, porque reconhecemos que entre nós é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. O Papa agradeceu pelo seu compromisso a aqueles que não se resignaram à divisão, mas que mantiveram viva a esperança da reconciliação. Não podemos nos resignar à divisão e ao distanciamento que a separação produziu entre nós. E acrescentou, devemos olhar com amor e honestidade para o nosso passado, e reconhecer o erro e pedir perdão. Somente Deus é o juiz. É preciso reconhecer com a mesma honestidade e amor que a nossa divisão se afastava da intuição originária do povo de Deus, que anseia naturalmente a estar unida e foi perpetuada historicamente por homens do poder deste mundo, mais do que pela vontade do povo fiel. No entanto, o Papa Francisco reconheceu que havia uma vontade sincera de ambas as partes, de professar e defender a verdadeira fé. Mas também, dizia ele, somos conscientes de que nos encerramos em nós mesmos por temor ou preconceitos à fé que os demais professam com um sotaque e uma linguagem diferente. Graças ao diálogo e testemunho compartilhado, dizia o Papa, já não somos desconhecidos. Exortamos luteranos e católicos a trabalharem juntos para acolher quem é estrangeiro, prestar auxílio a quantos são forçados a fugir por causa da guerra e da perseguição e defender os direitos dos refugiados e de quantos procuram asilo. O documento é claro, o documento que foi assinado e confessa que luteranos e católicos feriram a unidade visível da Igreja. Diferenças teológicas foram acompanhadas por preconceitos e conflitos. E instrumentalizou-se a religião para fins políticos. Certamente o passado não pode ser mudado, mas a memória e o modo de fazer memória podem ser transformados. Rezamos pela cura das nossas feridas e das recordações que ofuscam a nossa visão uns dos outros. Assim, reza a declaração. Rezamos pela cura das nossas feridas e das lembranças que turvam a nossa visão uns dos outros. Rejeitamos categoricamente todo o ódio e violência passados e presentes, especialmente os implementados em nome da religião. Hoje, escutamos o mandamento de Deus para se pôr de parte todo o conflito. Reconhecemos que fomos libertos pela graça para nos dirigirmos para a comunhão a que Deus nos chama sem cessar. A luta entre protestantes e católicos muitas vezes foi acirrada. Quando como católicos nos sentimos agredidos, fica mais difícil esquecer, perdoar. Embora, hoje, muitos daqueles profundos desacordos que causaram a cisão da igreja não têm mais razão de ser. O problema da salvação, só por graça divina, como dizia Lutero, ou através das obras e da mediação do clero, como queria a igreja católica, não persegue mais ninguém. Assim como a questão das indulgências desapareceram do nosso horizonte, e até mesmo o além há décadas parece ter desaparecido. Por que, então, brigar ainda sobre tudo isso? E como brigar ainda sobre o livre acesso aos textos sagrados, se hoje, até mesmo nós, católicos, estamos acostumados a ler a Bíblia nas edições que preferem, em grupo de leitura e de comentários animados por uma grande vivacidade? É claro, permanecem em aberto questões teológicas, como a questão dos sacramentos, reduzidos numericamente pelos luteranos, mas essas são, acima de tudo, questões que não afetam muito os fiéis. Que, em vez disso, estão mais envolvidos em temas controversos, como o divórcio, o controle da natalidade, a homossexualidade, ou seja, sobre as questões bioéticas nas quais as igrejas protestantes, no século XX, tomaram uma posição quase sempre oposta à católica. E, naturalmente, também sobre o papel das mulheres. Mas aqui a questão é complexa. Se é verdade, de fato, que a partir dos anos 1960, quase todas as igrejas protestantes aceitaram a nomeação das mulheres como pastoras e, depois, posteriormente, como bispas, mas é preciso lembrar que os pastores não são sacerdotes, já que, de acordo com a Igreja Católica, o sacramento da ordem sobreviveu apenas no mundo ortodoxo. Quem olha para as diferentes confissões com o olhar histórico descobre, em vez disso, uma realidade diferente. Era preciso um Papa, que é subtraído dos duros condicionamentos históricos da velha Europa, um Papa como Francisco, que encontrou na Argentina, aqui na América Latina, um protestantismo mais vivo do que o europeu, atento, como os católicos e, às vezes, ao lado dos católicos, dos problemas sociais e dos pobres. Um Papa que conheceu, sim, a concorrência no proselitismo, mas não as violências dos confrontos de arma branca entre católicos e reformados, para poder fazer um gesto de paz tão clamorosamente concreto como aquele que se deu nestes dias. E nós temos que pedir a Deus a graça que este diálogo que o Papa está empreendendo com a hierarquia da Igreja Luterana, nós possamos realizá-lo no nosso dia a dia com as diferentes filhas desta Igreja Luterana, que são todas as igrejas de matriz protestantes que estão no meio de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.